Rondo! Sempre sei de um pouco de atenção Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto E desses dias tão estranhos Fica a poeira se escondendo pelos cantos Esse é o nosso mundo O que é demais nunca é o bastante A primeira vez É sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa E merecemos dez semanas Vamos lá! Tudo bem? Eu só quero me divertir Esquecer que essa noite tem um lugar legal pra ir Já entregamos um alvo de artilharia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar Quando me vi Tendo de viver Comigo apenas e com o mundo Você me veio como sonho bom E me assustei Não sou perfeito Eu não esqueço A riqueza que nós temos Não sou perfeito Ninguém Ninguém consegue perceber E de pensar nisso tudo Eu, homem feito De viver e não consegui dormir Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa E merecemos dez semanas Vamos lá! Tudo bem? Eu só quero me divertir Esquecer que essa noite tem um lugar legal pra ir Já entregamos um alvo de artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena de ninguém Já entregamos um alvo de artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena de ninguém Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!